Sans Dictana Vamos lá Puta que pera Vamos lá Vá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já é perdido já Eu vou perder para uma garota E aí Vamos lá. 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 Não sei nem porque eu tenho que entender nessa bola Sem nem porque eu tento Só vou jogar mais um lá Gente, eu sou muito... 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.